Já de volta com o Estúdio Sátio, nós estamos recebendo Janaína Libori, ela que é farmacêutica esteta e a gente está comentando sobre o quadro Saúde e Beleza, que estreou hoje da Glorinha, né? Você que estava aí, viu o nosso quadro, já estreamos falando sobre depilação a laser e a gente estava até comentando ainda agora, né Janaína, que eu falei, mas qual é o que sai assim mais rapidamente, peles negras, peles morenas, peles brancas, pelo mais claro, pelo mais escuro? Explica para o pessoal de casa, que eu acho legal você explicar. Então, isso é bem importante, uma pergunta bem relevante mesmo. O que acontece? O melhor fototipo, os melhores fototipos são os fototipos mais claros para a realização do laser. Quanto mais escura a sua pele, mais difícil é para eliminarmos esse pelo. Por quê? O que acontece? Esse equipamento que nós utilizamos, o Light Sheer, ele é um equipamento que ele capta um pigmento chamado melanina, a melanina do pelo. Então, ele consegue mandar energia até a raiz do pelo, onde está a concentração maior de melanina, e nós conseguimos matar a raiz do pelo. Se eu tenho uma pele mais escura, quanto mais escura minha pele, maior a concentração de melanina eu possuo. E o laser, ele não consegue distinguir a melanina da pele da melanina do pelo. Então, geram riscos de queimaduras. Então, por isso que é muito importante fazer uma avaliação, fazer os testes, e é claro, não significa que você não pode fazer. Você pode fazer, só que os cuidados são redobrados, e o tempo para a eliminação do seu pelo não vai ser, se seriam seis sessões para uma pessoa com fototipo mais claro, uma cor de pele mais clara. Para você que tem uma pele mais pigmentada, nós teríamos que, bem dizer, dobrar o número de sessões para não correr riscos de queimaduras. Chegou uma pergunta aqui da Juliana Silva. Ela pergunta o seguinte. Eu sempre faço depilação na área das sobrancelhas, depilação com cera quente. Você indicaria a depilação, a laser na área dos olhos? Então, Juliana, né? Juliana, olha, muito boa a sua pergunta. Não, nós não podemos realizar na região de pálpebras, tá? Nós não podemos estar realizando o laser. É muito forte, tanto que você, quando a gente vai fazer até aplicação em outras áreas do seu corpo, você utiliza até um óculos de proteção. Nós colocamos um óculos em você que cobre, né, essa área. A única parte que nós ainda realizamos é essa partezinha aqui, ó, da glabela, tá? Entre as sobrancelhas. Aqui nós conseguimos, às vezes aqui nessa parte, mas próximo do globo ocular não é indicado. Então, depilação a laser para sobrancelhas, não. E aí a gente já vai te dar uma prévia, vamos falar aqui sobre o que você vai ver no nosso próximo episódio do quadro de saúde e beleza, que aí já não foi mais o píndio, píndio já teve a chance dele, já fez a barba, né? Agora foi a vez da Jéssica, ela foi fazer a lipocavitação, né? Isso mesmo. E foi explicar para a gente também, só dá uma prévia do que é essa lipocavitação, Juliana? Olha, se você está muito incomodado com aquela gordurinha localizada na região dos flancos, na região do abdômen, se você está incomodado também com aquela celulite, na região do bumbum, na região das coxas, dos culotes. Então, com certeza você vai amar essa matéria, porque a lipocavitação é um tratamento voltado para isso, redução de gordura localizada e tratamento de celulite. Olha, gente. E aí vocês fazem uma medida, porque aí vocês definem quantas exceções a pessoa pode ir, né? Isso. Nós fazemos uma consulta, uma avaliação estética. Nessa avaliação, nós medimos qual é a porcentagem de gordura que você tem, até porque a lipocavitação, ela tem uma quantidade de gordura mínima para realizar o procedimento, tá? A lipocavitação, ele é um equipamento de ultrassom. Como a Jéssica conseguiu, então, que ela não tem gordura nenhuma? A Jéssica quase não tem gordura, foi um sacrifício, tá? Ela é muito bonita, Jéssica. Então, assim, nós conseguimos realizar na região do abdômen dela, dava para fazer, tinha uma concentração que dava para fazer, né? Mas, assim, a Jéssica seria uma pessoa que não conseguiria fazer, por exemplo, 10 sessões de lipocavitação. Seria impossível para ela. Bem provável, na quarta sessão, nós já teríamos que modificar o equipamento. Já teríamos que fazer um outro equipamento, porque a espessura de gordura iria diminuir, ficar abaixo de 4 centímetros, e aí não é indicado fazer lipocavitação nesses casos. Ah, entendi. Tem outras perguntas para fazer sobre lipocavitação, mas eu acho que eu não vou fazer, porque eu vou deixar bem o caso, né? Por exemplo, você pode fazer na região do braço, você pode fazer aqui na região da papaga. Você vai ter que assistir, tá? Próxima quarta-feira, tem mais quadro de saúde e beleza. Lipocavitação vai ser o nosso assunto. Janaína, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui, queria que você mandasse um beijo para toda a sua equipe, lá da Oligo Flora, tá? Tá bom, mandarei. É uma equipe maravilhosa. Se você for lá, você vai amar também cada uma daquelas meninas que são maravilhosas. Isso, isso é. Vamos lá, conheceu. Tive muito tempo, né? Pois é, tem que voltar. Tem que voltar, tem que voltar, vai andar. Eu vou fazer essa tala aí de lipocavitação. Você vai amar. Eu estou precisada. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Nada, que isso, tchau, tchau. Gente, nós vamos encerrando o programa por aqui, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. Quero dizer para você que você pode participar diretamente do nosso programa. Além de você mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, você pode também enviar as suas sugestões de pauta. O nosso número é 929-811-4512. É muito bom o feedback que a gente recebe de vocês. São perguntas de toda a região norte, do Brasil, às vezes o pessoal discora, o pessoal do mundo todo que envia muita pergunta para a gente lá pelo Facebook. É muito bom ter esse contato direto com vocês. Amanhã a gente volta, tá? Beijo, gente. Amanhã já é quinta-feira, tá? Tchau para vocês. Tchau, tchau.